Olá meus queridos, hoje é dia 14 de dezembro e nós estamos aqui para o nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os parágrafos lindos do livro dela. Ontem nós iniciamos o 596 e hoje nós vamos terminar a segunda parte do parágrafo 596 que Santa Faustina vai nos falar sobre o que aconteceu interiormente na troca que ela fez com o sacerdote. Mas isso não foi tudo, porque senti também sofrimentos interiores. Primeiramente envolveu-me um desânimo e má vontade para com as irmãs. Em seguida começou a atormentar-me uma espécie de instabilidade. Não era capaz de concentrar-me para rezar. A minha cabeça estava cheia de diversos problemas. Quando, exausta, entrei na capela, uma dor estranha oprimiu a minha alma e comecei a chorar baixinho. Então ouvi no íntimo esta voz. Minha filha, por que choras? Se tu mesma te ofereceste para esse sofrimento, deves saber que o que tu assumiste por essa alma é apenas uma pequena parcela. Ele está sofrendo ainda mais. E perguntei ao Senhor, por que procedeis assim com ele? Respondeu-me o Senhor que era pela tríplice coroa que ele tinha sido destinada, virgindade, sacerdócio e martírio. Nesse momento a alegria reinou na minha alma diante da visão de tão grande glória que receberá no céu. Nesse momento rezei o Tedeu, por essa especial graça de Deus, de ter-me feito saber que Deus procede assim com aqueles que quer ter perto de si. E assim todos os sofrimentos nada são, em comparação com o que nos espera no céu. Olha que lindo! Então ela vê que ele sofreria até mais do que ela está sofrendo e para ela foi difícil. E Jesus diz para ela, mas a recompensa que ele terá no céu é grandiosa. E ela meio que vê, nas visões espirituais dela, ela vê a glória que espera esse sacerdote no céu. Que bonito, né? Que lindo! Então ela fala, Deus sabe o que faz. Talvez você esteja vendo este vídeo e esteja passando por um problema, uma dificuldade muito grande, um sofrimento. Saiba que aguenta firme esse sofrimento aqui na Terra, porque Deus tem reservado para você algo grandioso no céu. Algo que nossa compreensão é incapaz de entender. E a gente não deve desejar o sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas quando ele vem, que nós possamos vivê-lo, aceitá-lo, amá-lo. Saber que o sofrimento talvez seja até um prêmio para as almas que Deus quer perto de si. E é verdade. Eu vou te dar um exemplo de mim. Eu sempre fui uma pessoa de oração, sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu sou de rezar, de rezar terço, de oração, de ir na igreja. Porém, os momentos em que eu mais me apeguei a Deus, que eu mais rezei com intensidade mesmo, foram os momentos em que eu mais sofri. Interessante isso, né? Deus, Ele não quer que a gente sofra, mas às vezes Ele se utiliza das situações de sofrimento para nos trazer para mais perto dEle. Porque Ele proporciona isso para as almas que Ele quer mais perto. Isso são palavras de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós.